Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo de Roblox Parkoura Ninja Já deixe seu like e se inscreve O jogo aqui está em cima pessoal Bem, eu saí aqui do jogo Como vocês podem ver, né? É que eu vou entrar de novo, gente É, por causa que ninguém vai estravar, né? Então eu saí e entra de novo Eu já estou entrando Entrando no B.A. Parkoura Ninja Ele é tipo Eu já estou entrando Eu já estou entrando E eu vou entrar na minhaрачa Então eu vou entrar até a minha última E vou entrar como a criança Entrando no B.A. Parkoura Ninja Ele está no B.A. Parkoura Ninja Também eu vou entrar na minha parte O meu nome é o Flora E o meu nome é o Flora E o meu nome é 0-9 E o mapa já vai trocar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.